Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês E sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um episódio dos rachas Speedtest Dessa vez aqui eu vou com a minha personalizada em duro Versus a personalizada Sanches do Felipe Lembrando que o Felipe vai me ajudar nessa série aqui, certo? Porque eu estava tentando gravar com o Dinata, mas infelizmente a minha conexão do Dinata não casou E o Felipe se propôs aqui a me ajudar e o canal do Felipe vai estar na descrição Caso você não conhecer, eu convido você a conhecer Caso gostar, se inscreve lá moleque pra ajudar o Mininote que está aqui comigo Certo? Então vamos lá sem mais delongas Outra coisa, esse circuito é outro, tá? Eu criei um circuito basicamente igual àquele que a gente tinha Porque eu não sei que raios estava dando que foi excluída Eu não sei se o Gui excluiu o circuito ou algo do gênero Eu não sei o que aconteceu, mas vamos lá Certo? Nós estamos aqui saindo um do lado do outro Não pegaremos saída turbinada E também não tem nenhum tipo de vantagem Porque está a corrida fantasma Vamos lá Certo? Saiu pareia Só que a Sanches já está dando um pau na Enduro ali, certo? Lembrando também que esse racha é feito nesse circuito a qual foi criado por mim Certo? Numa corrida aqui que dá um, acho que mais ou menos, 1,6 km Então você consegue medir velocidade inicial, média e final Que é o que importa aí, certo? Mano, a Sanches está dando um pau na Enduro Feio, 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 moleque, ó Não vai dar nem graça Eu não tenho a Enduro personalizada Não tenho a Sanches personalizada Então as duas corridas que eu vou fazer aqui Vai ser com a Enduro e o Felipe vai com a Sanches, certo? Então vamos ver aqui a parcial De tempo Fiquei em segundo lugar, logicamente Toma ele um cacete 40 segundos, 752 milésimos Foi o meu tempo Agora vamos dar uma olhada no tempo do Felipe Juntamente com a Sanches Que ele personalizou no talo Moleque Beleza Felipe é o vencedor, certo? Então vamos aqui A Sanches terminou com 4 segundos e 100 milésimos de diferença Caralho 36,601 contra 40, 752 Vou adirizando aqui a segunda etapa Assim que estiver pronto eu volto com vocês E é nóis Voltamos aqui, galera Mais uma vez aqui, certo? Já confirmar todas as definições Estou pronto aqui pra jogar E o Felipe também Bora lá, Filipeira Vamos que vamos Não pegaremos saída turbinada Tomei um pau aqui Na realidade não sou eu A questão Não é o Felipe Nessas corridas Sim Os rachas aí É entre os carros e as motos Então A velocidade Que eles atingem aí Pra você na hora de uma corrida Isso aqui é apenas pra tirar uma dúvida Ou outra Na hora de uma corridinha ali Se você pode pegar tal carro ou tal moto Se você vai ter vantagem alguma aí Questão de velocidade Nossa senhora Olha lá de novo Tacando ele pau no carrinho ali O Felipe já foi embora, certo? Acho que nem se eu fizesse o sistema De ficar empinando a moto aqui Eu teria mais Mais êxito aqui Juntamente com a Enduro Então lembrando que a Enduro É um carro da DLC Das Reiss E a Sanchez É uma moto que tem há muito Muito tempo aí Já no GTA Então Não deu pra Enduro A Sanchez ganhou Então eu queria agradecer a vocês Se você gostou Deixe seu like Gostou mais aí Na favorito do vídeo E ainda era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicioná-las Pra que você não possa perder No conteúdo Também as pages de GTA Qual eu faço parte Queria mais uma vez Agradecer a todos vocês Não esquece de pedir os seus rachas Aí pedindo os rachas A Tchudato vai fazendo Na medida do possível Então é isso Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas Meus bonos gostosos e gordas E eu fui